O visual que eu tenho da fachada do apartamento, como ele tem um recuo pequeno em relação aos demais edifícios, eu tenho uma vista muito livre, muito bacana. Vizinho aqui do Biath House, Barra Sul, ponto turístico, tem aqui as quadras de futebol ali na frente, logo ali ao lado eu tenho a parte de beach tênis também, olha o sol que pega aqui de manhã, agora já é próximo ao meio-dia, a insolação é excelente aqui. Churrasqueira a carvão, olha aqui de frente para o mar eu tenho um ambiente gourmet, posso atender aqui a sala de jantar, originalmente isso aqui era um quarto que foi aberto e transformado em sala de jantar e aqui mais uma mesa para ambiente gourmet. Então deixa eu explicar bem como é que funcionou aqui. Nessa parte eu tinha uma porta de vidro que dava acesso a esse quarto para a sacada, aqui era uma parede fechada, aqui parede fechada e aqui era aberta a porta para o corredor da área íntima. Então originalmente aqui é uma suíte e dois dormitórios, hoje nós temos uma suíte e um dormitório. Aqui ficou esse ambiente de jantar, ao lado sala de estar, bem iluminado, bem arejado, tem uma vista bacana de qualquer ambiente e ainda aqui a entrada social e uma sala de TV. com os ambientes todos integrados e com vista. Agora nós vamos entrar na cozinha, foi mantida original, tem um bom espaço, a ventilação é cruzada que eu tenho janela atrás e lá na frente também. Aqui a área de serviço com entrada de serviço. Então você perceba que daqui eu tenho vista lá da praia e venho até os fundos do edifício. Depois aqui um ambiente ainda com, seria uma dependência de empregada, virou aqui um depósito. Vocês desculpem a baguncinha, mas é um depósito aqui e banheiro completo de empregada também. O interessante desse apartamento é que ele é um diferenciado fundos. Então eu tenho aqui atrás um terraço e esse terraço é liberado para construir. então eu poderia perfeitamente aqui fechar essa área, deixar ela coberta e usar janelas e puxar essa cozinha mais para trás até aqui na divisa com o apartamento do vizinho. Eu poderia levantar uma parede aqui, providenciar uma cobertura aqui e ganhar todo esse espaço interno. Aqui o primeiro dormitório, é um quarto, hoje com uma cama de casal, tem bastante espaço. com vista, bem servido de armários. Temos aqui um banheiro social, com ducho que atende ao quarto. E aqui então a suíte, também bem servido de armários, com espaço bacana. Aqui está bem ensolarado. E o banheiro da suíte também é bem espaçoso. E aí E aí E aí